Fala galera, nesse vídeo eu estou trazendo o top 5 dos melhores produtos lacrados de Pokémon para ter na sua coleção. São 5 itens que na minha opinião vão valorizar muito bem. Estamos hoje no começo de julho de 2022 e é claro que esses valores podem mudar a qualquer momento, então fiquem atentos. No final do vídeo também vou passar para vocês informações para o sorteio de uma box prêmio do Flareon, que vou fazer no dia 10 de agosto. Então fiquem até lá para saber como participar e vamos para o vídeo. Então pessoal, achei interessante fazer essa lista porque aqui no Brasil a quantidade de produtos Pokémon não dá nem para quem quer e sempre acaba muito rápido nas lojas. Isso faz com que muita coisa valorize bem rápido. Pela pesquisa que eu fiz acredito que esses 5 itens são excelentes para ter na sua coleção e ainda hoje estão com preços muito bons. E começando nossa lista temos na quinta colocação a Booster Box de Astros Cintilantes, com certeza uma das melhores coleções da geração Espada Escudo. Essa box foi lançada no final de fevereiro e hoje em dia são poucas lojas em que você consegue encontrar. Felizmente na Liga Pokémon ainda dá para conseguir ela por 325 reais, um pouco mais caro que o preço do lançamento, mas ainda um excelente valor. E com tanto Charizard que tem nessa coleção, com certeza essa Booster Box vai valorizar muito bem. E no quarto lugar temos mais uma Booster Box, dessa vez Céus em Evolução. No lançamento a galera subestimou essa coleção e hoje em dia muita gente, inclusive eu, acha que essa é a melhor coleção dessa geração. Essa coleção tem pelo menos 20 cartas com valores acima de 100 reais e a maioria delas são Evolutions, que ajudam ainda mais na valorização. Nos Estados Unidos essa box praticamente já dobrou de preço e como o mercado daqui tende a seguir o ritmo lá de fora, eu acredito que seja uma ótima aquisição para sua coleção. E subindo no pódio no top 3, temos a box do Silvio e o Sombrio de celebrações. E aqui temos uma coleção que não tem mais produtos em lugar nenhum. E o pouco que tem ainda estão com valores bem altos, como por exemplo a box do Charizard do Lance, que está por volta de 180 reais, ou a ETB que praticamente já duplicou de preço. Celebrações foi uma coleção especial que teve bem pouco estoque, e essa box ainda é possível achar na própria liga por 120, 130 reais. Ela vem com 6 boosters, sendo 3 de celebrações, e com esse valor com certeza é um item que vale a pena. E em segundo lugar temos a coleção premium do Flareon, Vaporeon e Jotéon. Com certeza uma das melhores boxes desse ano. E por ser uma coleção premium, a tiragem dela já foi bem mais reduzida que o normal. Cada box traz duas cartas promos full art dos respectivos pokémons, que são nada menos que as Eeveelutions da primeira geração. E são essas promos que vão carregar essa box, já que os boosters que vêm são de escuridão incandescente e golpe fusão, que não são dos mais queridos. Hoje na própria liga pokémon dá pra encontrar essas boxes na faixa de 130 a 150 reais. E quando essas cartas promos acabarem nas lojas, e o único jeito de conseguir for nessas boxes, o preço vai subir e muito. Então tem que pegar uma de cada pra sua coleção. E no top 1 temos um produto que nem foi lançado ainda, mas com certeza será a cereja do bolo desse ano. Estou falando da ETB de Pokémon GO. A primeira leva dessa coleção mal saiu e já acabou. A distribuição parece que foi mais reduzida que o normal. Não se acha mais produto em lugar nenhum e já até começou a inflacionar. Essa box vai ter 15 booster packs, que torna esse o produto com o maior número de pacotes. Fora os dados e os sleeves, ainda vem com uma promo muito top do Mewtwo. A pouca quantidade desse produto vai fazer o preço subir muito e provavelmente muito rápido. O valor no lançamento vai ser na faixa de 250 reais, que é o valor tabelado. E eu vou tentar pegar pelo menos 3 dessas pra deixar guardado. Na minha opinião, vai ser o melhor investimento do ano. E isso foi o top 5, galera. Comenta aí se ficou com alguma dúvida, ou se tem algum outro produto que você acha que vale a pena investir e tenha ficado fora da lista. E outra coisa, pra comemorar a criação do canal, eu vou sortear pra um dos inscritos uma box da coleção Premium do Flareon. Essa mesma que tá no top 2 da lista. O envio também vai ser por minha conta. E pra participar é bem simples. Basta se inscrever no canal e deixar um comentário aqui nesse vídeo. Só vai ser válido um comentário por escrito. E no dia 10 de agosto, eu vou fazer uma live pra sortear um desses comentários. O vencedor precisa entrar em contato comigo pelo directo do Instagram oficial do canal, que é o arroba Emporio Pokémon. Ou pelo e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo. Todas as informações também vão estar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos pro próximo.